Item 16, processo 48.500, 33.02.2001, dígito 61. Recomposição do prazo de outorga da PCH Itaguaçu, outorga da Itaguaçu Energia SA, localizadas nos municípios de Pitangue e Boaventura de São Roque, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução autorizativa 317, de julho de 2003, autorizou a Itaguaçu a implantar uma usina com potência de 9 megawatts sob regime de produção independente, usina que está localizada no estado do Paraná. E, por meio do despacho 2793-2012, a extinta SGH aprovou a revisão do projeto básico da usina de Itaguaçu, alterando sua potência para agora 14 megas. A SCG, por sua vez, no despacho 360, aprovou alterar a potência instalada, ou seja, voltando para os 9 megas. E a resolução autorizativa 3928, de 2013, atende o pleito da autorizada para alterar o cronograma de implantação da usina, fixando início da operação comercial em 30 de junho de 2013. Mediante o despacho 2921, a SFG liberou as unidades de geração AUG1 e AUG2 da usina para a operação comercial. Em 26 de outubro, Itaguaçu requereu a ANEL reconhecer excludente de responsabilidade pelos atrasos do cronograma da usina e alterar a vigência da autorização para a exploração da PCH Itaguaçu, fundamentada na resolução 680, de 2015, e no artigo 4º da Lei nº 13.203. A SCG, pela nota técnica nº 791, de 2016, analisou o assunto e recomendou alterar o termo final da outorga em 2.271 dias. E na 46ª sessão de sorteio público ordinária deste ano, o processo foi a mim distribuído. Então, foi em 21 de novembro de 2016, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria já se manifestou no sentido de que a ANEL, enquanto gestora dos contratos, possui competência para recompor o prazo da outorga de empreendimentos que tiveram sua construção prejudicada por fatos excepcionais, posteriores e inevitáveis, que impediram a gente de cumprir os marcos previstos no cronograma. No caso dos autos, a área técnica considerou como excludente responsabilidade o prazo em que o licenciamento ambiental ficou suspenso em todo o estado do Paraná. Portanto, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pela recomposição do prazo de outorga nos termos recomendados pela SCG. Então, Itaguaçu alegou no pleito que, por fatos inteiramente alheios à sua vontade, a empresa só poderá comercializar a energia da APCH de 2013 a 2033, ou seja, por 20 anos, quando o ato de autorização, o prazo previsto era de 28 anos, considerando os dois de construção, podendo-se afirmar que cerca de 25% do prazo útil de exploração foi glosado, e isso interfere de modo substantivo na viabilidade financeira do empreendimento. E, ao analisar o pleito, a SCG esclareceu que a Resolução 680, de 2015, trata das condições e dos procedimentos para recompor prazo de outorga de PCH que se encontrava com as obras não iniciadas e tiveram o licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, outorgado na vigência da 395. E, portanto, essa resolução não se aplica a casos haja vista a PCH ter entrado em operação comercial em 20 de agosto de 2013, conforme o despacho 2921 emitido pela SFG. A SCG ressaltou, contudo, que no parecer 365, de 15 de julho deste ano, que analisou o pleito ao HE Baixo Iguaçu, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, concluiu pela possibilidade de aditivo ao prazo de outorga de empreendimento que tiveram a construção prejudicada por eventos excepcionais, desde que reconhecido o excludente de responsabilidade. E, nessa linha, a SCG concluiu pela possibilidade, desde que reconhecido o excludente de responsabilidade, de alterar o prazo de início de contagem do prazo de 30 anos e da autorização do empreendimento, de modo a contemplar o acréscimo do período do excludente. E, ademais, cita a Lei 13.360, de 17 de novembro, que também faz essa previsão. Então, passa-se a análise dos argumentos da Itaguaçu. A primeira alegação refere-se à suspensão do licenciamento ambiental em todo o Estado do Paraná. Segundo a autorizada, em 26 de maio de 2004, a PCH Itaguaçu teve o cancelamento da licença de instalação por parte do órgão ambiental do Paraná, ficando suspensa até 15 de junho de 2010. Essa suspensão ocorreu na vigência da portaria 120 do IAP, a qual condicionava o licenciamento ambiental do empreendimento de geração hidrelétrica, a realização de avaliação ambiental estratégica e a execução de isolamento ecológico e econômico. A suspensão perdurou até 15 de junho de 2010. A segunda justificativa refere-se a impedimentos para a construção da linha de transmissão de interesse restrito. E, ao analisar o pleito, a SCG afirmou que a autorizada não comprova que esse traçado da linha era a única opção e também requerer a declaração da utilidade pública para servidão para áreas necessárias à construção da linha. Então, desse modo, somente o atraso ocorrido por fatos alheios à vontade da autorizada, que foi aquele caso decorrente da suspensão do licenciamento ambiental no estado do Paraná por 2.231 dias, que deve ser reconhecido. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.3302.2001, de 61, voto por reconhecer 2.231 dias como excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação da usina Itaguaçu, otorgada Itaguaçu energética. Voto por afastar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade a aplicação de qualquer penalidade de obrigação contratual, comercial e regulatória, e emitir resolução autorizativa, minuto anexa, que altera o termo final da resolução 317.2003, que passará a contar de sua publicação a crescer 2.231 dias. Esse é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por reconhecer 2.231 dias como excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da pequena central hidroelétrica PCH Itaguaçu, otorgada à empresa Itaguaçu Energia S.A. por meio de resolução autorizativa 317.2003, PCHS localizada no rio Pitanga, à frente do rio Ivaí, na bacia hidrográfica do rio Paraná, município de Pitanga e Boa Ventura, de São Roque, Estado do Paraná. Também decidiu por afastar, pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade, aplicação de quaisquer penalidade e obrigações contratuais, comerciais ou regulatórios deste atraso. Por último, decidiu também por emitir resolução autorizativa que altera o termo final da resolução nº 367.2003, que passará a contar de sua publicação, acrescido dos 2.231 dias. Próximo item. Obrigado. Obrigado.